Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino, tema família. E nessa primeira semana do ano, gente, tudo de bom. Com pastorinha Gisela. Kelly Lima, aniversariante dessa semana. Parabéns a você. Deus é bom demais. Glória a Deus. Que bom, querida. E como é que foi curtir aí o aniversário? Forte demais. Fortes emoções. Como Deus tem cuidado. A gente faz uma retrospectiva, né? Vem fazendo quando vai chegando perto. Mas eu, quando você disse comigo esse ano, eu falei, meu Deus, quantas coisas. A quantas coisas sobrevivemos. A quantas coisas eu pude aprender nesse período da velha idade e agora da nova idade. Quantas coisas estão por vir. E como Deus é fiel. Muito fiel. E tem um louvor que é de antigamente. É? Mas sabe aquela palavra que é de Deus, que não passa? Sim. Eu me lembro que a gente cantava na igreja. Eu, bem pequenininha, a gente cantava na igreja. Quantas bênçãos, quantas, quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, dizes de uma vez E é de ver surpreso o quanto Deus já fez E o quanto Ele já fez Isso é meluia Oh, my God! Tudo do tempo Não, porque, olha, passa isso? É, não passa Não é? Conta as bênçãos Conta uma a uma E vê E veja De forma surpreendente O quanto Deus já fez Que a gente precisa cultivar essa visão, né? É verdade Do agradecimento, da gratidão Porque, às vezes, a gente entra numa dinâmica Da, 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 da falta de memória Do que Deus está fazendo Do que Ele já fez Sim Não é? E aí Entra numa crise desnecessária Isso E tem que parar pra pensar Ué, quanta coisa Deus já fez É verdade E aquele que começou a boa obra Vai parar por acaso? Claro que não Não é, Kelly? Até que ele complete Exatamente Pastorinha Gisela com a gente Muito bom estar aqui É bom demais Aí é momento de refrigério É, é momento de compartilhar É muito bom Bom demais É E a gente fechou muito bem esse ano Começamos bem Sobrevivendo Isso As emoções As grandes emoções É E hoje No nosso tema família Eu quero conversar com vocês Com as meninas aqui Nós vamos fazer um diálogo muito bonito Muito legal Sobre um assunto Que a gente vem semeando sobre ele Vem trabalhando sobre ele Devido à relevância desse assunto À importância desse assunto Para a nossa vida A reconciliação Hoje a gente vai continuar a caminhada sobre reconciliação Entendendo reconciliação E a pergunta é Como a reconciliação é possível? Porque é necessário que hoje você perceba Que a reconciliação passa por uma mentalidade A reconciliação passa pela ação A reconciliação ela passa pela linguagem Então hoje vai ser muito bom Eu creio Eu creio que hoje vai ser edificante Vai ser revelador Vai ser direção de Deus para a sua casa E hoje você vai Capturar a mentalidade da reconciliação Porque nós temos do Senhor Porque nós temos do Senhor o ministério Paulo fala ali na carta aos corintios A segunda carta aos corintios No capítulo 5 ele diz que O Senhor nos deu o ministério da reconciliação Que começa por nós Então é isso Vamos trabalhar esse assunto Agora é interessante a gente perceber Kelly, pastora Gisela, você de casa Que as resistências no mundo espiritual Surgem nesse momento Quando os momentos são de Deus Movimentos de Deus para a liberdade Para a mente viver mudanças Muitas resistências espirituais começam a vir Não, isso não tem mais jeito Do tipo essa Não, isso aqui já aconteceu, acabou Não, muita calma nessa hora Essas resistências nós temos autoridade em Jesus De eliminá-las Não é isso meninas? Amém E aí a gente vai entrando numa zona de conforto Que só traz acomodação Não traz crescimento E a gente não amplia a forma de viver A situação E quem tem o ministério de reconciliação Vê com outros olhos Ai, há uma abertura É verdade Se abre para viver se novo Porque a verdade Como você estava falando, pastora Dessa questão da paralisia Quando a gente retém Na verdade O liberar o outro A gente também não se libera A gente fica aprisionada A gente fica paralisado E achando que está bem E achando que está muito bem E na verdade O que você acha que está bem Pode ficar muito melhor É É só isso que a gente quer Aquilo que está bem Pode ficar muito melhor Olha E vai ficar muito melhor mesmo Sabe por quê? Porque hoje Além de tudo isso que a gente vai viver aqui Tem uma cozinha maravilhosa Com o Cleidson Santos Sushiman Muito obrigada Por participar desse Primeiro Família do ano Eu é que agradeço A oportunidade mais uma vez De estar aqui Ó 2016 Continua com a gente? Com certeza Então é isso E hoje O que que temos aí? Hoje nós vamos Desvendar o mistério Do shiitake Com o nirá Aquele refogadinho maravilhoso Que os restaurantes japoneses servem Ua Olha eu amo shiitake Hum Então Está tudo bem Está tudo bem E ainda tem uma surpresinha Para quem estiver assistindo O programa daqui a pouco Olha isso gente Melhor que isso Só dois dias É como a Kelly falou Olha Estava bom Mas vai ficar melhor Fala gente Vou ensinar a receita do shiitake E também vou fazer uma surpresinha aqui Com fogo Para o pessoal ver Para o pessoal aprender Olha gente Então é isso Ainda vem com fogo Ainda vem com fogo Ai meu Deus Olha isso Grande bênção mesmo Nessa semana Nós temos meditado Na palavra do nosso pai Sobre o nosso olhar Nós olhamos A partir de tudo Que está construído Dentro do nosso coração Não é apenas o uso Desse Desse órgão Do corpo humano Não O uso Do capturar uma imagem Apenas Você olha Vê alguma coisa Mas você interpreta Você entende Aquilo que você vê A partir dos conteúdos Do seu coração Então Se o seu coração For um coração Cheio da vida Do próprio Deus Quando você olhar Para algo Você vai conseguir Sabedoria Entendimento Discernimento Revelação Em relação É o ano de Pedro É o ano de Pedro É o ano de Paulo É o ano de Daniel De Moisés É o ano de Jesus É o ano de Deus Na nossa vida É o ano de intimidade Com o Senhor É o ano de relacionamento Com Deus Sabe por quê? Porque ele quer Porque ele quer que nós Consigamos olhar E ver corretamente Ele quer que você Enxergue corretamente Sua família Ele quer que você Enxergue corretamente Aquilo que te vem Às mãos Ele quer que você Enxergue o caminho Que você está andando Através do quê? Do seu próprio Entendimento? Não Do entendimento dele Da verdade dele Da palavra dele Do Espírito dele Que está vivo em você Então Essa semana Nós temos cultivado Esse entendimento De ver o que é Que está no nosso coração Os conteúdos do nosso coração E ativar a vida Do próprio Deus O potencial Da vida zoe Que é a vida Do próprio Deus Dentro do nosso coração E eliminar Na autoridade de Jesus Que temos Toda a raiz De amargura Todo o ressentimento E encher o nosso coração De toda a vida De toda a esperança De toda a cura De toda a liberdade Que é Exatamente O que o nosso coração Precisa pra ver E hoje a gente Vai olhar Conforme o Senhor Vai nos abençoar Numa direção De olhar pra ele Porque ele é aquele Que quando a gente Olha pra ele A armadilha Que estaria ali Nós não ficamos Fixados No olhar Da armadilha Nós ficamos Olhando O livramento Daquela armadilha Sabe Quando você olha E não vê o problema Você olha E vê a solução Sabe Quando você olha E Ah, pois é Olha aquela armadilha Pois é Olha, tá vendo Aquele buraco Eu ia cair naquilo E fica ali fixado Falando do problema Falando da armadilha Falando da situação difícil Não O Senhor quer que você olhe E veja Que ele te deu Livramento Da armadilha Ele quer que você veja Que ele te deu Posição Diante do conflito Ele quer que você veja E olhe Que você é mais que vencedor Diante Daquela batalha Olhe e veja Aquilo que o Senhor Quer que você vê Quer que você enxergue Então eu quero que você Ore comigo Essa palavra do Senhor Tá aí no vídeo Senhor, nós te damos graças Porque os nossos olhos Estão sempre voltados Para o Senhor Porque o Senhor Que apura Refina Traz a lente certa Para a nossa visão Porque os conteúdos Do nosso coração Pertencem a Ti, Jesus O que existe No nosso coração É um movimento De perdão De amor De reconciliação Porque o Senhor É aquele que tira Os nossos pés O lugar que Iria ser Uma grande armadilha Um grande laço Para as nossas vidas Mas nós não vamos ficar Concentrados Nessa situação difícil Nós não vamos ficar Focados e olhando Só para o problema Nossos olhos E nosso foco Nossa concentração Vai estar em Ti, Jesus Tira os olhos Agora da minha amiga Senhor Dessa enfermidade E coloca os olhos Dela na cura Que é o Senhor Tu és o Deus Que cura Tira os olhos Da minha amiga Senhor Desse conflito Dessa briga De quem tem razão Ou não E coloca os olhos Dela Senhor Em Ti Que é perdoador Que é reconciliador Tira os olhos Tira os olhos Tu és aquele Tu és aquele Que nos faz andar De cabeça erguida Olhando corretamente Rendemos-te graças Jesus E sabemos que hoje Será um dia De transformação Será um dia De reconciliação Será um dia De mentalidade Reconciliadora Porque o Senhor É aquele Em que os nossos olhos Estão colocados Graças Te damos Jesus Graças Te damos Não é porque Eu estou orando Não Porque a tua oração É tão Poderosa Quanto qualquer uma Aqui Agora você tem que Fazer E viver Das suas próprias Experiências Esse é o ano De Deus Esse é o ano De Jesus Esse é o ano De relacionamento Com Ele Esse é o ano De intimidade Com Ele Esse é o ano Em que a gente Só vai olhar Para Ele E a partir dele Vamos olhar Todo o resto Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente volta Tudo vem das Tuas mãos Eu entrego Tudo a Ti Senhor Para Tua honra Para Tua glória E para o Teu louvor Eis-me aqui Senhor Tudo a Ti Tudo a Ti Entrego Tudo sim Sim, por Te Sim, por Te darei Resoluto Mas submisso Sempre, sempre Sempre, sempre Sempre, sempre Eu seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo a Cristo a Ti Entrego Pois eu sinto O Teu amor Transformar A minha vida E meu coração E meu coração Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Teu amor Sim, por Teu amor Sim, por Teu amor Jesus bendito Tudo deixarei Tudo, Senhor Tudo, Senhor Tudo, ó Cristo A Ti Entrego Oh Que gozo O meu Oh Meu Senhor Paz Perfeita Paz Completa Glória Glória Oh, glória Oh, Senhor Oh Tudo Entrego Oh Oh Sim, tudo Tudo eu Tudo eu Entrego Oh Sim, por Teu amor Sim, por Teu amor Jesus Bendito Tudo deixarei Sim, sim, tudo entregarei Sim, Senhor, tudo entregarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Tudo deixarei Sim, por Ti, Jesus, bendito Muita calma nessa hora Tudo entregarei, não é assim, facinho, assim, não É bem complexo, é bem difícil Olha, Eclesiastes, capítulo 7, último versículo, diz o seguinte Deus fez tudo ótimo, maravilhoso O homem que complicou tudo, bagunçou tudo O homem sempre complica tudo Sabe por que não é difícil tudo entregar? Porque não tem nada nosso Forte, né? Muito forte O que é teu? O que é teu? Só pergunta O que é teu? É difícil entregar o que se nada é teu? Uau Forte Tem alguma coisa tua aqui? Nadinha Toma Veio pras nossas mãos De que mão? Da dele E volta pra ele É simples assim Nossa Deus é bom demais, né? Maravilhoso Maravilhoso Isso pra você ver como é que vai ser esse programinha de hoje Vai ser maravilhoso Nossa É por isso que eu digo Nós somos um culto Nós somos o culto Ah, eu vou pro culto Ei, ei, calma Muita calma nessa hora Você já é o culto Não é? Romanos, capítulo 12 A gente tem que apresentar esse culto Esse culto racional A palavra culto Esse culto racional Esse racional aí Tem a ver No desdobramento do original Com o culto espiritual Então nós somos esse culto entregue o tempo todo Então isso que tá acontecendo aqui é um culto É um culto Amém Por isso que é assim Meu Deus Culto a ele Aleluia Ó, vamos ao culto na tela E a gente continua aqui o nosso culto Todo dia um homem visita uma senhora com sérios problemas de saúde que prejudicaram irreversivelmente sua memória Em cada uma dessas visitas, ele lê para ela um capítulo de uma linda história de amor Que começa assim Noah era um jovem operário numa pequena cidade Ellie era uma garota rica e culta da capital Eles se conheceram no parque de diversões E apaixonados viveram o mais intenso verão de suas vidas Porém, por imposição da família de Ellie O jovem casal teve que se separar Sete anos mais tarde, Ellie reencontra a Noah E tudo vem à tona outra vez Curta na tela o diário de uma paixão No tema Família do Espaço Feminino, a pauta de hoje Como a reconciliação é possível com a pastora Gisela Xavier, psicóloga E a Kelly Blima, essa adoradora Que é bênção entre nós Então, a gente colocou no primeiro bloco que a reconciliação Primeiro que a pergunta já está respondida Como é possível a reconciliação? Eu acho que a pergunta é pela fé Fé depositada em Deus Total Ela depositada na pessoa não vai ser complicado Você vai pensar trilhões de vezes Vai permitir que Deus aja através de você Falou tudo, pastora E vai ficar sobre condições Vai ser uma reconciliação sob condições Se a sua fé, a sua confiança for depositada na pessoa Isso Vai ficar sob condições Então se você fizer, então pode ser que eu venha a estar reconciliado com você Reconciliar a palavra é fazer de novo uma conciliação Então, essa palavra quando está ali em Romanos 4 Falando que nós éramos inimigos de Deus E aí nos tornamos amigos de Deus Por isso reconciliados novamente com Jesus Através da morte de Jesus Nós fomos reconciliados com Deus A palavra reconciliação Ela tem um desdobramento no grego Que se chama mudança A palavra reconciliação Ela tem um entendimento, um desdobramento para mudança Então nós fomos chamados ali em 2 Coríntios 5 Paulo fala para o ministério da mudança Amém Amém Dentro de casa, somos chamados para o tempo todo mudar E o evangelho é um evangelho de mudança De mudança De transformação A boa nova, ela fala de mudança Ou seja, a mudança do estado de inimizade Para o estado de amizade com Deus Amém Isso é reconciliação Simples assim Acabou o programa, sobe a ficha técnica É, pois, qual a próxima pauta? É porque Até você digerir tudo isso Sabe, é assim Sabe uma coisa que eu penso? Jesus é tão simples, tão simples, tão simples E a palavra dele é tão simples que choca a gente É verdade Aí a gente fica inventando um monte de coisa Para tentar tornar difícil o que é assim Porque se é muito simples assim, como é que pode? Aí a gente faz aquele negócio, aquele sapatinho de fogo Salam alei, com aquele negócio todo Aquelas frases, aqueles jargões Vai ficar difícil, vai ficar emocionante E aí É verdade Mistura E na verdade tem que começar por mim, né? Se eu sou agente de mudança Assumir Que privilégio, né? Eu vou ser agente Tirar tudo quanto é erva daninha da minha mente Toda água suja, parada E mudar Partir para a reconciliação A gente quer que o outro mude Nós é que temos que mudar Ah não, as regrinhas, né? Você vai ter que fazer isso A meta é essa A meta é aquela É bem assim Começa por você Porque quem vai agir através de você é o Senhor Ele vai agir, ele vai te mostrar Mas você vai para o caminho da mudança, da reconciliação Não adianta querer ver quem está certo, quem está errado Nessa hora você abre mão disso Aliás, você disse tudo Começar de nós Né? Jesus Mateus 5 Ele vai fazer uma coisa que bagunça tudo, né? Se quando você estiver indo Para colocar sua oferta no altar É Você primeiro Quando você estiver lá Você se lembrar Se recordar De que teu irmão tem alguma coisa contra você Não é que você Olha só Que o teu irmão tem alguma coisa contra você Então você deixa a oferta E vai Vai para o mais importante Interessante Mas eu estava terminando a oração Não, não termina a oração Para aqui E vai lá E esse vai É um vai de urgência É um vai de mudança Agora Não deixa para depois Essa mudança É urgente Tá percebendo? É urgente Tá percebendo? Você estava ali Que coisa forte Você estava ali Numa coisa da oferta Aí Jesus fala Para e muda tudo Que eu não quero Eu não quero Sacrifício Eu quero misericórdia Misericórdia Que é amor leal Para tudo Para essa marmota Desse voto aí Que vai dar glória Só para você Vai levantar só o teu mérito Para tudo Para Sempre Vai lá E muda Muda a rota dessa história Vai lá E perdoa Vai lá E faz de novo E depois volta E deixa a oferta Aí Você vai fazer direito É preciso mudar Para fazer direito O mais difícil é isso É quando tem que É o mais difícil Para nós seres humanos Né? Nessa nossa Podridão Vamos dizer assim De pecado De pós-Eden De dizer assim Poxa Mas foi difícil Eu passei isso Você não sabe o que eu passei Você não sabe o que eu ouvi Você não sabe o que eu senti Você não sabe há quanto tempo Eu passo por isso E eu já perdoei uma vez Aí você está me lembrando Do Salmo 25 Versículo 15 Quando os olhos estão só na armadilha E não no livramento da armadilha Aí a pessoa fica assim Você não sabe o que eu passei Você não sabe o que eu sofri Você não sabe o tamanho da armadilha Aí fica descrevendo a armadilha A dor da armadilha O problema da armadilha O tamanho da armadilha A profundidade da armadilha Ao invés de colocar os olhos No livramento da armadilha Se chama Jesus Fica investindo força, energia, potencial Numa coisa que não vale a pena Por isso que o salmista No Salmo 119 Versículo 37 Ele diz assim Desvia os meus olhos Das coisas inúteis Inúteis É preciso viver a mudança hoje Hoje é dia de reconciliação É dia de mudança E é urgente isso O ano começou E por que não deixar para trás mesmo Essas coisas velhas Que já não combinam conosco Que já não devem estar mais na nossa bagagem Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Prossigo para o alvo Trazendo a memória que dá esperança O que me dá esperança Para poder prosseguir Peraí que negócio é esse Se eu não liberar o perdão para ele Eu também fico presa Eu não quero ficar presa Eu fui chamada para liberdade Você me lembrar de uma coisa muito legal Olha aqui meu pé Olha meu pé Tá machucado A realidade da pessoa Tá machucado meu pé Por isso que eu tô com uns sapatos E seus sapatos Olha a situação Aí o que que acontece Vou contar pra vocês Porque tem a ver com o assunto da reconciliação Tem a ver com o assunto da reconciliação Tem a ver com o assunto da reconciliação Como foi que eu machuquei o meu pé Da seguinte maneira A cabeça estava olhando pra trás E o corpo estava andando pra frente Você vai topar minha amiga Você vai se machucar minha amiga Se você ficar com a cabeça no passado E o corpo querendo ir pra frente No futuro Vai dar certo Não vai dar certo minha amiga Tem que haver uma coerência Lindo isso Tem que haver uma coerência Tem que haver uma congruência Ou seja, tua cabeça tem que estar No movimento correto Alinhado Alinhado com teu corpo Você tá indo pra Você quer Eu quero ir pra frente Eu quero que meu casamento dê certo Eu quero que a minha família dê certo Eu quero que meu marido Fique em casa Mas eu fico olhando pro passado Vai topar em todo mundo Vai topar Que nem a dona Márcia Se machucar Fiquei olhando para trás E andando para frente Não combina? É verdade, Márcia Não combina Não combina E não combina mesmo não E às vezes a gente olha pra frente Entendeu? Mas olha de uma forma até errada Pastora Porque às vezes eu vejo outro Que fez isso, fez aquilo Mas isso pensa que tá olhando pra frente Mas não está Mas como que ele pode fazer isso comigo? Mas o ministério de reconciliação O senhor me deu é privilégio Então sou eu Eu não tenho que me assustar Aprendi muito isso, né? Não vou me assustar com o outro Entendeu? Que tá fazendo isso e aquilo Porque se ele não tem uma experiência com Deus Não tem uma intimidade com Ele Sou eu que tenho E que vou permitir que o senhor esteja através de mim Então eu tenho esse privilégio Então eu vou A começar em mim Quebra corações Pra que sejamos todos um Como tu és em nós Que lindo Onde há frieza Que haja amor Onde há ódio e o perdão Pra que sejamos todos um Como tu és em nós Nossa, que lindo Cheguei lá Que alegria Vale a pena Esse ministério de reconciliação Leva você a viver o melhor A bondade boa Perfeita e agradável Vale a pena Passar por cima, né? De tantas coisas E olha E a família É como se a gente tivesse Um novo amor Entendeu? A reconciliação A gente não quer saber Quem parou primeiro Quem parou aqui Não, não, não Não gastar energia com isso Não gastar energia com quem tem razão Quem deixou de ter Nada O salmista É muito bom Salmo 23 Você falando isso, pastor Eu me lembrei Que ele fala assim Preparas Ele fala pro senhor Preparas uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos E a gente já sabe Que a mesa Ela diz respeito A comunhão A reconciliação Mas no primeiro momento Quando a gente lê esse salmo Essa declaração dele A gente pensa que assim Opa Quem me viu passar Agora senta na mesa E veja o que Deus está fazendo comigo Mas na verdade É muito mais profundo do que isso Fala de um recomeço Na verdade quem sai ganhando a reconciliação Somos nós Somos nós A alegria que eu estou no meu coração De saber Que agora é um ir e vir livre Aquele amor Aquela coisa como antes A gente não tem preço Valeu a pena A palavra Que a gente está pensando Que é reconciliação Ela quer dizer No seu desdobramento original Mudança Mudança Transformação Porque a lei do reino é essa Então se tem algo emperrado E se é hora de mudar Que comece com você Que comece comigo É verdade Porque o movimento Se Deus está trazendo a revelação Para o nosso coração Então somos nós os agentes É isso mesmo Que promovem esse movimento de mudança Então se você antes Ficava falando, falando, falando E agora está percebendo que é hora de mudar Porque a reconciliação A mentalidade da reconciliação está reinando Então eu vou Me transformar aqui Eu vou mudar aqui Ah, eu antes Ficava batendo nessa tecla Querendo um resultado diferente Batendo na mesma tecla Querendo um resultado diferente Não vai acontecer Impossível Tem que fazer Uma atitude nova Para um resultado Diferente Então é preciso hoje Tomar a decisão Ser agente de transformação Sabe Eu pedalo bastante Gosto de pedalar Gosto de fazer, enfim E uma coisa que acontece Quando a gente está pedalando O Ferreira, ele está aqui Ele não acredita que eu faço essas coisas Gente, eu acho incrível essa pessoa Ele fica falando assim Eu não te vejo fazendo essas coisas Acho que o Ferreira só me veio orando Meu Deus Mas olha só Eu pedalo Gosto muito de pedalar e tal Uma coisa que quem pedala sabe Mesmo quem não pedala assim Todo dia Mas sabe Se você estiver pedalando E ficar olhando para baixo Você vai ficar sem equilíbrio Então, em trechos mais complicados Se você quer não cair Se você não quer cair Você tem que manter o rosto para cima Visualizando para frente Porque se você Num trecho difícil No momento em que você vai passar Por algum obstáculo com a bicicleta Que é estreito Se você botar os olhos para baixo Pode ter certeza que vai cair Você vai se desequilibrar e vai cair Então você precisa levantar o rosto Olhar a frente E passar Aquele momento estreito Isso tem um segredo espiritual aí Quando você está num momento difícil Se você ficar olhando Para baixo Se você ficar olhando para o defeito Se você ficar olhando para a deficiência Para o que não vai dar Você não vai conseguir passar essa hora Olha para Jesus Olha para frente Coloca os teus olhos em Jesus Hebreus 12 O segundo versículo Com os olhos fitos No autor e consumador Da nossa fé Não tem jeito de cair gente É Não vai cair É verdade Vai ser simples assim É verdade E nessa simplicidade A gente vai para o intervalo De pé machucado e tudo E volta já Então voltando com o espaço Olha essa produção maravilhosa Linda que cuida de mim Sentada no banquinho Chefe Bom tê-lo aqui Eu sempre chamo de chefe O Sushi Man é tipo uma associação É um paralelo com o chefe ou não? Não necessariamente Para você chegar ao nível de chefe Você tem que passar por todos os Eu já te graduei Eu já te Graças a Deus Graças a Deus Está vendo? Promovi Olha só Mas é porque você é muito querido Viu Gleitson? Obrigada por você estar aqui com a gente Mas a gente Gleitson assim É bênção de Deus você aqui Receba nosso carinho Nossa assim Admiração E todas as vezes que você vem Você acrescenta muito Obrigada mesmo Graças a Deus Eu venho aqui sempre com muito prazer E alegria Eu sei Para preparar essas Pequenas porções Que encantam No meio dos eventos que eu trabalho E eu venho botar um pouquinho Porque até os nossos amigos e clientes Pedem Ah mostra isso lá no programa Porque eu quero aprender Então hoje Que legal Eu estou trazendo uma receita aqui Uma cliente Que fez um evento com a gente Por esses dias Mas como o evento era dela Não deu para ela ver Então hoje eu vou mostrar para ela Provavelmente ela está vendo o programa E vamos lá Começar a receita Ah só lembrando que os contatos do chefe Gleitson Santos O Sushi Man né Isso Promovendo Já estão aí no vídeo Preparados para você poder acompanhar Então vamos lá para a nossa receita Primeiramente são duas colheres de azeite Tá numa frigideira média Ela já está aquecida a frigideira? Já 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 está aquecida Daí para quem não conhece Isso aqui é um shiitake Tá É um tipo de cogumelo Ah eu vi Quando a gente compra ele fresco Chefe Assim Então Como é que você recomenda aqui É o fresco é mais saboroso Aham Tá esse aqui eu já Já pré-cozinhei ele Para a gente ter uma facilidade aqui no programa Daí eu adiciono 200 gramas Do Do nosso shiitake Tá fresco Quando ele estiver bem aquecido Ele Ele dá uns Uns pulinhos na No azeite Quando isso parar de acontecer É a hora de você colocar o nirá Outra coisa Nirá Para quem não conhece É um broto de alho Fresco Maravilhoso Eu costumo botar Quase a mesma quantidade Para dar uma O shiitake Ele Ele é assim Ele tem propriedades Muito Interessantes Né Isso Super saudável Aí você vai fazer um refogado Disse aqui Olha Tem que ter uma mente de Cristo Que desenvolva aí Uma televisão Que consiga Proporcionar ela A oportunidade do aroma Que a gente sente aqui No estúdio Porque está muito Perfumado O que acontece Você põe um pouquinho de shoyu Eu uso shoyu Sem sal Tá Porque eu vou pôr Vou pôr a A manteiga Daí o que acontece Essa manteiga Ela já vem com um pouquinho De sal Essa é manteiga mesmo Não é margarina não Isso Aí cada um põe Da sua preferência Eu gosto de botar Não posso falar a marca Tá Mas vai dar um certo Um brilhozinho também Uma bem cremosa Para que ela Encorpe Faça um molhozinho Entendeu E também dá um certo Um brilhozinho Na comida Que foi diferente O nirá Você Fez algum pré-preparo Para ele Não O nirá Ele é totalmente cru Só lavamos ele E colocamos direto aqui Quando você vê Que o nirá Começar a amolecer Na panela É a hora de tirar ele Por exemplo Eu vou botar um pouquinho Mais de shoyu Para ele Encorpar mais É muito fácil Caso Você goste Com um gosto Bem oriental Nós adicionamos Bem pouquinho Do óleo de gergelim Uma colherzinha Daquela Bem pequenininha Vai dar um gosto oriental Tá pronto O nosso shiitake Com nirá Aquele que você come No restaurante Que é Um absurdo De caro Ai gente Muito bom Vou desligar aqui Pronto Aqui ó Ele já está prontinho Para ser servido Uma quantidade Para uma pessoa Acho que é o suficiente E lindo né Fica bonito E saboroso Agora como eu prometi Eu vou trazer Uma outra Suprezinha Para os nossos amigos Eu vou ensinar A fazer Um gocã Flambado Aqui está Já um preparo Vou fazer um outro Preparo aqui Que Você pega A postinha de peixe Tá Como eu já fiz O corte ali Então essa aqui Está pequenininha Eu vou Eu vou ajudar O super ferreiro aqui Posso tirar aqui O arroz Só para ele poder Encontrar um espaço Aqui no Opa Para Poder Isso Então O corte do peixe É básico Mas você precisa ter Uma faca bem amolada Você corta Depois do corte Isso aqui se chama Netar Ó Bem fininho Tá Você vai pegar Uma bolinha de arroz Pequenininha E vai fazer assim Vai fazer enrolado Como se fosse Uma alga Vai dar um apertãozinho Assim Aqui em cima Você vai escolher O recheio Que você mais gosta Pode ser salgado Ou doce Aí fica a seu critério Como nós fizemos O shiitake com o nirá Eu vou botar O mesmo shiitake E o nirá Sendo que Sem passar na manteiga Para não tirar O sabor do salmão Vamos lá Olha Dá uma bossazinha nele Sim E aí E aí Fiz a caminha Com Sim Aí eu fiz Uma caminha Com pepino Para dar uma decorada No prato Agora eu vou Flambar esse prato Com uma Com licor Que a gente chama De Curaçal Que é um licor De laranja E algumas pessoas Gostam de botar Algum outro Licor Que esse aqui Também é um licor De laranja Só que ele é incolor Eu só estou fazendo Esse prato Porque nós temos Uns clientes Que pedem Nos eventos Para a gente fazer Isso é uma demonstração Do que o Cleiton Santos Faz no seu trabalho Então o endereço Está aí no vídeo Para você Entrar em contato E experimentar Isso também Daí Aqui você Uma leve flambada Você pode ver Que o fogo Vai Pegando No salmão Cuidado Superferreiro Não Não vai chegar Até ele Estou de brincadeira Estou de brincadeira Eu acho Que o Matheus Devia fazer Isso aqui Aí Plum Uau Olha Não tente Isso sozinho Em casa Viu É Bom um profissional Saber fazer Porque ele sabe A quantidade de licor Que ele vai colocar É Olha 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 Pegando fogo mesmo Aí Tem que tirar Essa tarja Dani Isso Para o pessoal Poder ver Uhul Acho que aqui Ele já está No ponto Ideal Para se consumir Para quem não gosta De um sashimi Totalmente cru Isso aqui É uma opção Que muito saborosa Porque tem um gostinho De laranja No final Daniela Azevedo Você já Havia Passado por essa experiência? Nunca Tive E ela gosta 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 Os ingredientes Usados Para esse Golcã Como eu tinha dito O shiitake Não refogado E o nirá É Em volta Peixe Que é o peixe De sua preferência Eu botei salmão Aqui E os outros Eu usei Creme x Em volta Peixe E arroz No meio Agora Pelo take Do super ferreiro Que está tudo de bom Parece que o meio Está com o formato De uma flor Sim Foi proposital É proposital É uma rosa de salão Aí parece até que não é nem para comer Você olha assim É só para decorar Mas a comida japonesa é isso O que primeiro te chama atenção É a beleza Não é Ai Cleidson É muito legal Tê-lo aqui com a gente Você que está acompanhando O nosso espaço Hoje Está vendo O trabalho Do Cleidson Santos Então é só você Entrar em contato Está aí no vídeo Né Cleidson Sim Você deixou todos os contatos Aí no vídeo Para o pessoal Entrar Acessar você Sim Nós temos um site Que você pode acessar Diretamente Tínhamos Nós temos Ah Então tá Que é o Buffetjaponês.com.br E temos o telefone Que é o 997-180522 Também temos a página Do Facebook Que é Buffetjaponês.rj Legal Tá bom? Agora Diz para ela Quais os ingredientes Que você usou Na cartelinha Que a gente vai rodar agora Tá? Vamos lá Vamos ver o que é Que foi usado aí Os ingredientes Para o nosso Para a nossa receitinha De hoje Então Nós botamos 200ml De shoyu Uma colher De manteiga 300g De shiitake 250g De nirá Que é aquele broto De alho Duas colheres De azeite E uma colher De óleo De gergelim É isso Agora a gente vai Para o intervalo Com esse super take Do super ferreira Aliás Antes disso Antes desse super take Tenho felicidade Você que está fazendo aniversário Hoje está curtindo com a gente Nosso espaço Primeiro família do ano Ao vivasso Que é aliás Inédito aqui para você Então é isso Felicidades no vídeo Seu presente Os meus olhos Estão sempre voltados Para o Senhor Pois só ele Tira os meus pés Da armadilha Salmo 25 Versículo 15 E é nesse ritmo Que a gente Vai para o intervalo Com um super take Uma super música E daqui a pouquinho Um super programa Bom é isso No nosso espaço de hoje A reconciliação então É super possível Com a fé colocada em Deus Não é isso? Só é possível Completamente Olhem para mim Vocês serão iluminados Assim disse o Senhor E o rosto de vocês Jamais sofrerá Decepção Vexame Vexame Exatamente É possível Olhando para ele mesmo Nele Agora olha para ele Por favor Olha para ele Que é simples Fácil E totalmente possível Agora vai ficar olhando Para as pessoas Aí você vai achar Impossível Difícil Complicado Ele é suficiente As pessoas Sempre vão falhar Mas como ele é suficiente E tudo que você precisa Está nele Simples assim Ó Eu quero agradecer muito Pastorinha Obrigada pela Muito bom Muito bom Obrigada demais Obrigada a vocês Você vai fechar o programa então Com a música Acreditar em derrotas Por quê? Por quê? Se a gente tem o Ministério Da Reconciliação Da Mudança Desse jeito É isso Interessante que Ele nos deu o Ministério Ou seja O que é o Ministério? É o nosso trabalho É a nossa missão Isso De mudar Ele nos deu a capacidade De mudar Só ele Ó Ó Você curte agora O Boa Leitura Comigo E em seguida Para a gente fechar E encerrar o bloco A Kelly Lima Termina o nosso programa Beijo no coração Fica com Jesus Paz Beth Moore Beth Moore Pare de acreditar Que a sua vida já não vale a pena Que tudo se perdeu então Jogado Jogado está seu coração Jogado está seu coração Palavras que diferem Sentimento de perder Corrói a sua alma e faz sofrer Mas não aceitar Mas não aceite isso Você é vencedor Foi o sangue de Jesus Que te comprou Acreditar em derrotas Porque se Jesus Cristo Já venceu por você Não adianta o inferno Erguer Do mesmo jeito que Erguer vai cair O santo santo foi a marca do rei Gravada agora no seu coração Não adianta tentar te parar Você é mais que um campeão Acreditar em derrotas Porque se Jesus Cristo Já venceu por você Não adianta o inferno Erguer Do mesmo jeito que Erguer vai cair O santo sangue foi a marca do rei Gravada agora no seu coração Não adianta tentar te parar Você é mais que um campeão Palavras que diferem Sentimento de perder Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim defence. . . . Obrigado.